Salve, amigas e amigas da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto e hoje eu vou conversar com o Matheus Uchoa, que é um pesquisador, que tem um trabalho sobre pensamento decolonial, pensamento ameríndio, e também ele pesquisou a relação da filosofia com as artes. E eu vou passar direto a palavra para ele, para ele se apresentar um pouco melhor. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Boa noite, Caio. Tudo bom? Agradeço o convite por estar aqui no canal. Bom, me apresentar rapidamente, um pouco do meu percurso acadêmico, para depois a gente fazer essa conversa. Eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Sou mestre em filosofia também pela mesma universidade, mas cumpri um estágio docente de um ano na PUC do Rio Grande do Sul. Eu faço questão de frisar isso, porque foi um ponto importante na minha formação filosófica. Foi onde eu conheci a filosofia com a qual eu trabalho um pouco hoje, que é a filosofia da diferença. E isso fez parte do meu percurso de formação no mestrado. Em seguida, eu fiz mestrado em artes também, de volta à Universidade Federal do Ceará, onde eu pude trabalhar a relação entre filosofia e arte, e, sobretudo, com o pensamento ameríndio, sendo esse grande tema de relação entre o pensamento e as artes hoje. E, por fim, eu fiz meu doutorado na linha de estética e filosofia da arte com a professora Virginia Figueiredo na Universidade Federal de Minas Gerais. É isso. Por enquanto, também tenho experiência em docência no ensino superior. Até pouco tempo, eu fui professor da Universidade de Fadual, quadro da Caraú, em Sobral, com uma baita experiência de docência. e é isso. Estamos aqui para falar hoje um pouco dessa minha pesquisa, que eu gosto de conceituar, conceituar um pouco esses temas com os quais eu trabalho. E os conceitos principais hoje seriam justamente isso, a decolonização da filosofia e também a relação com o pensamento ameríndio, de como se dá esse ponto de ligação entre ideias advindas da antropologia, ideias da etnologia indígena e suas aplicações na filosofia contemporânea. Digamos assim, que é hoje o rumo da pesquisa que eu faço, que eu sigo, tentando justamente não adequar o pensamento indígena, como se nessa premissa ele fosse disposto como não filosófico, não se trata disso. É justamente uma pesquisa de tentar demonstrar potências filosóficas imanentes desse tipo mesmo de pensamento e como ele estabelece uma contrapotência de pensamento nesse sentido a outros tipos de pensamento de matriz mais eurocêntrica, um pouco estabelecer essa tensão. Então, autores como Ailton Krenak e, sobretudo, o Davi Kopenawa são interlocutores muito fortes hoje no meu trabalho. Faz parte justamente de um amadurecimento de pesquisa, a chegada nesses ditos pensadores indígenas. Matheus, Só uma coisa que eu queria, se você puder falar um pouco, só para contextualizar o assunto, e aí depois você entra nos autores, porque tem uma discussão em torno de um termo descolonial e decolonial que está, hoje em dia, discutindo essa diferença. Se você puder, até para quem não conhece direito esse assunto, puder falar um pouquinho melhor sobre isso, só para contextualizar esse campo de pesquisas atual? Sim, sim, você tocou uma questão realmente que causa um pouco de confusão. Mesmo utilizando esses dois termos, descolonização e a decolonização, o que significa isso, parece ter o mesmo objetivo, que é esse que eu falei no primeiro momento da minha fala, de dar voz da validade epistêmica a outro tipo de saberes que são extramodernos. Mas vamos à diferenciação desses termos. A ideia de descolonizar, por exemplo, de desfazer todo o processo de colonização, digamos assim, é a ideia de um enfrentamento mais radical e partindo da tese de que é possível haver realmente essa descolonização. A decolonialidade já parte de um outro princípio diferencial. É que não se trata de desfazer as obras históricas do pensamento desde um ponto de vista neurocêntrico, mas sem trabalhar num processo de desconstrução dessas perspectivas e utilizando-se até das próprias vias conceituais que essas tradições eurocêntricas, com as quais essas tradições epistêmicas vindas da Europa se efetivaram historicamente. Então, você faz também uma tensão dialética com toda essa tradição filosófica. Isso põe mais a questão da decolonialidade como um exercício, como uma prática, não simplesmente uma tarefa teórica de resolver determinadas contradições internas de alguns filosofias da história, por exemplo, no caso da filosofia da história de Hegel, ou os comentários sobre a história de um ponto de vista cosmopolita, em Kant. Não é uma tarefa que se restringe a acertar contas com a tradição, mas de se exercer também como prática. Eu costumo usar o termo mesmo decolonização, decolonizar o pensamento. Eu acho que eu tenha respondido, ainda que brevemente. Certo. Não, foi ótimo. Aí, agora, se puder fazer... A gente pode dar continuidade aos autores que você estava trabalhando, que são autores indígenas. É uma coisa recente até, pelo menos para mim, de ler esses autores. Até o Copenhau tem um processo de escrita em coautoria, no livro dele, que é muito interessante. Eu acho que você deve ter muita coisa para dizer sobre isso. Sim, com certeza. Você lidar com textos de autores indígenas com os quais, primeiramente, a tradição de pensamento indígena não é centrada na escrita. Esses povos são marcados pela transmissão do conhecimento e de saberes através da oralidade. Então, há uma motivação de caráter de um fundo ético, e, sobretudo, político, de tornar essas palavras, como o David Copenhau fala, impressas em pedras de papel, que realmente tem um intento aqui de ensinamento por parte do David Copenhau, por parte desse pensador indígena, em que a gente possa ouvir o seu clamor, o seu recado, a sua mensagem, que hoje é tão importante, diante dos desafios com os quais o mundo está lidando hoje, com essa pandemia, com a questão das crises ecológicas. E a sua escrita, o que é comum a vários pensadores indígenas também, é que são tipos de escrita que deslizam para uma dimensão que a gente pode nomear de poética. Então, nesse caminho de encontro às epistemologias amerídeas, aos pensamentos decoloniais da América do Sul, o que na etnologia indígena se chama o pensamento dos povos das terras baixas da América Latina, da América do Sul, envolve todos os povos da Amazônia, que culturalmente se estabeleceram na floresta amazônica. E é um pouco essa questão. E tem conceitos valiosos que certamente carregam essa dimensão poética. Então, eu não acredito em uma virada indígena da filosofia sem também uma virada poética nesse sentido. Isso vai também de encontro ao enfrentamento da tese de uma única razão universal, de um único modelo de razão, imposto talvez pela história do iluminismo ocidental, as luzes hoje do pensamento latino-americano não vêm dadas, doadas de fora, mas sim iluminadas a partir de si mesmos. É o caso do pensamento indígena do David Kopenawa. Ele faz uso de conceitos com os quais nós não estamos habituados, dentro da academia, por exemplo, considerar a própria ideia de xamanismo, a prática do xamanismo indígena como um exercício especulativo diante do mundo. Então, tudo isso me chamou muita atenção em fazer justamente a filosofia a partir desses afetos indígenas. Algo mais, assim? Não, pode. Por favor. Eu chamo... Eu dou uma caracterização de que se está construindo hoje uma história cosmopolítica da filosofia. E o que é de especial na escrita dessa história cosmopolítica da filosofia é que, primeiramente, essa escrita não está sendo feita por filósofos. Pelo menos a ideia tradicional de filósofos com os quais a academia nos ensina. Mas ela vem justamente de um extracampo filosófico, de uma extramundanidade, digamos assim, utilizar um conceito, de um filósofo da Federal do Paraná, o São Marco Antônio Valentim. Ele tem uma obra muito boa chamada Extramundanidade e Sobrenatureza, que é justamente dar consideração a esse aspecto, a essa relação da filosofia com o seu outro. Não mais tratando o outro como esse grande, radicalmente, essa alteridade radical extremamente diferente, mas sim agora a filosofia se comportando com o papel de assimilar e de se colocar também na condição de humildade epistêmica em relação a esses outros saberes. Eu gosto muito de trazer a referência, por exemplo, do pensamento antropofágico do Oswald de Andrade. Eu acho que o entendimento mais fácil e cristalino dessa questão se dá justamente a partir do entendimento da antropofagia como uma espécie de método filosófico, dessa devoração do outro, dessa devoração do inimigo conceitual, dos conflitos do outro, para justamente gerar uma imagem carregada também da sua potência, das suas dimensões. Então, essa espécie de canibalismo metafísico, aqui é outro conceito que surge, é o título, por exemplo, do livro do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas Canibais. Então, como se comportam essas metafísicas canibais hoje, que têm justamente essa prática, digamos assim, de decolonizar o pensamento do inimigo, o pensamento da modernidade, a razão moderna, universal. Então, isso é um pouco que se está construindo já como a história cosmopolítica da filosofia, em que ela vai se revelar em mais em seus variados desdobramentos, as luzes, as suas relações internas com outras tradições e mundos de pensamento, relativos justamente à conexão também com outras formas de vida, existência extra-humana. O próprio termo cosmopolítica, ele foi cunhado por uma filósofa belga chamada Isabelle Stengen. Então, por mais que seja um pensamento vindo de uma europeia, uma pensadora europeia, não significa que ele não esteja dentro também desse quadro cosmopolítico. Não é uma redução do pensamento a uma porção geográfica, mas sim o atento, a atenção para uma dimensão geofilosófica, digamos assim, utilizando aqui os conceitos do Gilles Deleuze e Félix Gattari, por exemplo, em torno da geofilosofia. Se a gente toma esse exemplo a partir do pódio de Descartes, um dos pilares de sustentação da filosofia moderna, há uma divergência aqui, sobre um ponto de vista cosmopolítico em relação a essa diferença entre mundos ou a um tipo de uma existência autoconsciente de um sujeito soberano. A gente sabe que, para a filosofia moderna, a questão do sujeito é uma questão central, como se dá o advento da subjetividade e a construção dessa ideia de um sujeito universal. Um ensinamento do pensamento decolonial é que essa história não se dá de forma pura, como se fosse só uma questão a nível ontológico, mas ela também dimensiona o nível histórico. E o nível histórico do advento desse pensamento moderno está totalmente conectado com a história do colonialismo. ali no século, no advento do século XV e XVI, Descartes é fruto desse tempo, dessa expansão colonialista dos estados modernos europeus, mas, ao mesmo tempo, também dentro da tradição europeia de pensamento surgem figuras, como é o caso, por exemplo, do filósofo Montaigne, Michel de Montaigne, que escreve textos pré-cartesianos, mas que já são também anti-cartesianos nesse sentido. É o caso do seu famoso ensaio, Os Canibais, onde ele faz uma análise etnográfica do comportamento de indígenas tupinambás que foram à França, na época em que, por dez anos, a França tinha domínio do Rio de Janeiro ali, a expedição da França Antártica, e tinha esse trânsito cultural entre indígenas. Então, o pensamento ameríndio já é movente, já é desterritorializado, desde a sua fundação, desde a sua raiz, e encontra as suas expressões contemporâneas a partir desses autores, Kopenawa, Ailton Krenak, uma referência minha também que estou tentando fazer, uma relação, dá um lastro a esse conjunto de pensadores indígenas. então, eu estou colocando aqui Descartes como grande inimigo só para ilustrar, não quer dizer que eu seja anticartesiano, é nesse sentido. Eu acho que a decolonização do pensamento, se for jogar na lata do lixo, toda a tradição de pensamento não é um exercício válido, a potência dela não está aí. Você não pode jogar água do banho com o bebê junto, você preserva algumas potências. É justamente a preservação dessas forças, a continuidade dessas potências, que o pensamento antropofágico ensinou desde Oswald de Andrade, e isso também teve relação não só para a filosofia, mas para a arte em geral, movimento modernista, toda essa especulação é fruto das movimentações da semana de arte moderna, da semana de 1922. Você tem Tarsila do Amaral também pintando a partir da leitura do texto de Montaigne e, sobretudo, do relato de Hans Staden, Hans Staden, que é considerado o primeiro relato sobre o Novo Mundo, justamente sobre os índios Tupinambá, um alemão que naufragou na costa do Brasil no século XVI e conseguiu se libertar do cativeiro, voltando à Europa e escreveu um relato que influenciou diversos filósofos, o caso dele, Montaigne, mas também Rousseau, tem uma grande influência já. A história da modernidade está carregada também ainda não explicitamente do pensamento ameríndio. Se você pega toda a filosofia que se constrói a partir de Montaigne, os seus argumentos céticos contra a própria ideia de razão universal, você já tira aí que nós não estamos falando de algo tão recente, algo que possui sua história. A cosmopolítica já vem nesse sentido, estabelecendo essa proposição de pensamento. Então, a filósofa Isabel Stengel vai falar em um pequeno artigo a proposição cosmopolítica, ela vai nos ensinar justamente essa disposição, essa humildade epistêmica enquanto filósofa para lidar com saberes extrafilosóficos ou outras filosofias que não se restringem, por exemplo, à ideia de sustentar argumentos antropocêntricos, que é o que caracteriza muito a tradição filosófica, sobretudo Heidegger. Então, a se dispor de fazer um exercício em que não há uma reiteração do antropocêntricismo, da especificidade ou da especialidade do mundo humano sobre outros mundos, da valorização do mundo humano, de uma suposta abertura do ser humano ao ser e a desvalorização, uma pobreza de mundo de outras espécies não humanas ou mais que humanas. Estou falando aqui diretamente dos conceitos fundamentais da metafísica do Heidegger, onde ele explicita as três teses. O homem é formador, criador de mundo, o animal é pobre de mundo, tem um acesso pobre à dimensão do mundo e a última tese que é a pedra sem mundo. Então, você vê que a própria noção de mundo está muito associada a essa tradição antropocêntrica do pensamento. Então, pensar a extra-mundanidade, a validade de outros mundos, a potência de outros mundos, que são, no caso, os mundos ameríndios, é esse exercício com o qual eu me deparando e que eu vejo assim como uma nova lufada de ano, um pensamento contemporâneo. A gente sempre espera uma resposta, um andamento de fora, mas não se atenta um pouco ao que já é feito, ao que é exercitado aqui na Terra Brasil, nesse sentido. Um outro exemplo seria a filosofia da libertação, mas eu não trabalho com a dimensão da filosofia da libertação, que trabalha autores mais ligados à filosofia latino-americana, como, por exemplo, Henrique do Céu, Aníbal Quirrano. Estou trabalhando realmente com autores indígenas, tentando especular sobre essas cinco circunscrições cósmicas da filosofia em regimes de imanência ameríndios, dentro da realidade indígena, operar sobre a lógica de diversos mundos que são insubmissos ao projeto da grande razão, que a gente pode nomear nesse sentido. Então, a cosmopolítica indígena é uma proposição justamente de enfrentamento a esse processo de unificação ou homogeneização do mundo, levada a cabo pela ciência e pela política e pela filosofia moderna. Então, é uma disposição, mais uma vez eu digo, para a humildade epistêmica, alertando para o fato de que nós não conhecemos, nós não temos a condição de conhecer em totalidade os mundos possíveis que existem. Acho que essa é uma lição já da tradição dos céticos, desde Cícero e sobretudo Montaigne, que é o responsável por trazer a tradição cética novamente para dentro do horizonte filosófico. Pelo menos eu eu considero o expoente máximo dessa tradição que vai reverberar em Rium, em Kant, a toda uma sub-história da filosofia dos ceticismos, a gente pode dizer assim. Algo mais. Então, a gente não conhece a totalidade desses mundos, mas não por ausência de métodos. Nós temos métodos demais, ferramentas demais, rigor na investigação. o motivo é justamente outro. Acho que a ideia mais simples é se atentar ao fato de que esses outros mundos, o mundo ameríndio, ele é agenciado por humanos outros, ou outros mais que humanos. É um outro regime de humanência, um outro regime de agenciamento do pensamento. Então, não se trata de reconhecer nos mundos ameríndios, nas cosmopolíticas indígenas, um certo exotismo, uma certa particularidade que vai despertar o nosso interesse, mas sim também se atentar à historicidade e à violência com que foi imposto a esses outros regimes de pensamento, o ideal de razão transcendente, que já vem desde sua raiz negando a diferença, entre sujeito e mundo, se estabelece, a história da epistemologia se dá nessa diferenciação entre sujeito e mundo, com a separação entre mente e natureza, isso vai justamente vai culminar nessa hierarquia entre mundos. O pensamento ameríndio coloca justamente não um mundo entre uma diferença hierárquica, mas sobre um platô comum, onde há uma disposição desses mundos de uma maneira mais igualitária e vertical. Não é um pouco a ideia do edifício da razão de Descartes, da qual a filosofia procura os fundamentos para se edificar e assim verticalizar-se também a razão em detrimento de outros saberes. O exercício em torno do pensamento ameríndio também vai fazer com que a gente reconheça, mesmo com toda técnica, com toda diversidade de ontologias e políticas, que nós não estamos nos saindo muito bem, nós, modernos, homens modernos, na gestão deste mundo, na gestão deste planeta, e que por muito tempo nós nos empenhamos em impor um modelo de vida a todos os povos. Hoje, particularmente, nós estamos vendo o advento da crise desse modelo de vida universal, a crise desse modelo econômico que imposto universalmente a todos os povos que leva o nome de capitalismo. Eu não tenho censura em falar também que essas questões tocam numa crítica do capitalismo ou reformulam ou reativam uma nova crítica da economia política hoje, como a gente vê, uma nova crítica da mercadoria, do fetichismo da mercadoria em Davi Copenau, Ana Cedro do Céu, onde ele nomeia o homem branco de povo da mercadoria. Na antropologia Yanomami dos brancos, que somos nós, os Yanomami dos indígenas nos definem nessa condição perspectivista enquanto povo da mercadoria. E o contato justamente entre esses mundos é também gerador de fins dos mundos, de fins do mundo. É uma filosofia também que trata do tema da noção de fim do mundo como algo importante, um motor com o qual vai girar em torno a maquinária filosófica hoje. Na pandemia de coronavírus, a gente está pensando mais nisso, nessa ideia de fim do mundo. De certo modo, todos nós ficamos sem mundo hoje. Nós perdemos o nosso acesso ao mundo. Eu sempre lembro de uma entrevista do filósofo Bruno Latour, onde ele fala que a experiência de perda do mundo hoje é compartilhada por todos nós, porque era antes uma experiência restrita a determinados povos periféricos na periferia do capitalismo hoje se universalizou. Isso tem um ponto negativo muito forte, mas também há potências a se extrair disso. Levi-Strauss, o antropólogo Claude Levi-Strauss afirma no livro Saudades do Brasil em que hoje somos todos doravantes índios nessa condição de termos perdidos do mundo. Então, o que é hoje ser indígena? O que é pensar como indígena? Obviamente, eu não estou falando do meu lugar de fala, apesar de eu ser natural de Rondônia, dentro da região norte. Nasci no estado de Rondônia, que está dentro, situado na floresta amazônica, mas não sou, não pertenço a nenhum povo tradicional, não sou indígena, mas eu uso do próprio regime do saber antropológico para me aproximar disso. A lição da antropologia, e eu venho me interessando justamente sendo hoje mais antropólogo entusiasta da antropologia do que da filosofia, porque ela permite justamente essa experiência com o pensamento do outro. Acho que um conceito que resume muito bem isso é a ideia de perspectivismo ameríndio, que o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro nos ensinou belamente na sua série de artigos, onde a própria ideia de sujeito é uma ideia relacional. Você não tem domínio sobre a ideia de sujeito e por não ter, por você não ser o único sujeito que é capaz de criar mundo, como o Heidegger falou, a condição de sujeito é intercambiante entre os seres na cosmovisão, nas cosmovisões ameríndias. Um animal não humano pode ser considerado um sujeito, as plantas, os espíritos, que são uma categoria muito importante dentro da visão xamânica amazônica, e que um pouco dessa antropologia contemporânea hoje, que é Viveiros de Castro, Felipe de Cola, Bruno Latour, vem justamente traduzindo. Eu chamo essa antropologia de uma antropologia especulativa. Nesse sentido, ela se coloca como filosofia. Eu acho que a filosofia nunca se dissociou dessa ideia de ela ser, primeiramente, também uma antropologia. Acho que essa é uma ideia muito forte dentro da tradição do pensamento. Então, eu reconheço a potência dessas políticas indígenas e procuro justamente fazer um exercício recentemente eu fiz um seminário chamado Cosmopolíticas Indígenas, Desconstrução da Colonialidade. Chamei lideranças indígenas para estar especulando, debatendo junto com filósofos, historiadores, antropólogos, e a experiência tem sido bastante positiva. Esse pensamento tem muito a dizer hoje, por exemplo, sobre questões relativas à crise ecológica ou à nossa relação com a natureza. Nós conhecemos hoje isso através da ideia de antropoceno, o consenso de que cientistas determinaram que nós vivemos hoje numa nova era geológica que é determinada pela ação humana, pela drástica ação humana, que é tão potente que é capaz de alterar a era geológica da Terra, os sistemas biofísicos, e levando sobretudo ao seu colapso. Então, há necessidade urgente também de nós precisarmos de outras epistemologias, de outras ontologias, de outras filosofias, no caso, as ameríndias, onde nos ensinam uma relação mais harmônica com isso que nós chamamos de sistema Terra com a própria natureza. Eu acho que não existe, Hannah Arendt vai falar, não existe filosofia sem mundo. o mundo é a priori ao pensamento. Eu parto também dessa tese. Então, há um cuidado ético aqui sobre essa filosofia que é cuidar dessa sua casa, que é o mundo, que é a natureza. Então, essa imagem da natureza projetada pela modernidade colonial, que foi algo de crítica do filósofo Oswald de Andrade, o filósofo da antropofagia, talvez uma das mentes mais brilhantes da nossa história da filosofia no Brasil, ele vai falar que essa imagem da natureza colonial, moderna, ela assume o lugar de uma vaga que foi deixada pelo ser. A noção de ser, que, no seu ponto de vista, é considerada o impostor da velha metafísica, nesse sentido. A ideia de ser o impostor da velha metafísica e que se projeta sobre toda a realidade e vai unificando tudo ao passo que também vai extinguindo o mundo. Essa é, digamos assim, uma ideia que abriu o meu pensamento a essa perspectiva da colonização também como uma destruição de mundos, uma filosofia do fim do mundo. Então, a gente pode contrapôr também a parte de Copenaua, A Queda do Céu, sobretudo, é um relato sobre o fim do mundo, sobre um hecatombe do ponto de vista Yanomami, mas nos ensina aqui uma lição dialética, especulativa, de que qual a ideia, qual o conceito de fim do mundo. Geralmente, a gente associa a ideia de fim a um fim catastrófico, onde o planeta explode, onde tudo acaba de uma vez. não é nesse sentido. Se trata muito mais de fins imperfeitos, fins imperfeitos que vão acontecendo simultaneamente e que vão se aglomerando. E a gente pode chamar essa aglomeração de fins que nunca acabam de progresso. Dentro da teoria crítica, como, por exemplo, Walter Benjamin, é um autor fundamental, na minha formação filosófica, eu fiz um estrado em Walter Benjamin, então essa crítica do progresso é central. Isso me ajudou justamente a encontrar essa potência cosmopolítica nos pensamentos ameríndios também, como pensamentos críticos desse caráter de progresso. E que apresentam justamente uma filosofia a partir do fim, mas que tende também a superar esse fim. Eu falo aqui em referência também à obra do Ailton Krenat, Ideias para adiar o Fim do Mundo. É um pequeno livro, mas extremamente potente, que nos dá a dimensão dessa potência que carrega hoje o pensamento indígena. Eu acho que dialoga a pé de igualdade, como, por exemplo, o que já faz Bruno Latour, Isabel Stenguer, Viveiros de Castro. Eu acho que a filosofia hoje está muito mais ouvindo esses autores indígenas do que procurando uma saída interna nesse sentido. É aí que se dá esse exercício, essa correlação, esse estabelecimento de vizinhança entre a filosofia e a antropologia hoje. Oi? Você traçou muito bem esse panorama de autores, dessa interlocução entre autores ocidentais e indígenas que vêm construindo cada um a seu modo esse conceito de cosmopolítica, tecendo essa crítica à racionalidade neoliberal, vamos chamar assim, a essa ameaça que a própria cultura ocidental vem construindo. Mas tem duas coisas que eu queria te perguntar. Como que você pensa ou como você explicaria isso para pessoas que não estão tão acostumadas com essas leituras em antropologia? E até o canal, tem muitas pessoas que são da filosofia que assistem e não são todas que têm também essa familiaridade com a antropologia. E é muito bom trazê-lo aqui também porque a gente já celebra, a razão já celebrou esse encontro entre a antropologia e a filosofia mais recentemente, esses autores todos que você traz, mas nos cursos de filosofia, em geral, ainda só em aulas optativas ou então quem tem interesse em estudar isso depois, que acabam frequentando esses autores. Uma coisa que eu queria te perguntar, tem uma frase que o Viveiros de Castro, ele fala, ele explica essa frase que ele retira do pensamento ameríndio, que é anunciada simplesmente assim, tudo é humano. E aí você traçou essa crítica a uma tradição antropocêntrica da razão ocidental. Queria que você, se você puder explicar melhor como é que você entende essa frase, tudo é humano. E depois tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar, mas essa é essa primeiro. Tudo bem. Bom, tu tocou numa questão central e que sintetiza tudo o que a gente está dizendo, que é uma oposição entre termos aqui. Eu costumo perguntar, você considera que o antropocentrismo é o mesmo do que o antropomorfismo? A frase do Viveiros de Castro, extraída do pensamento ameríndio, alerta a gente para a questão do antropomorfismo, onde tudo é humano. Ou seja, onde tudo assume a forma humana, humano é tudo que é outra coisa. Então, aqui já não há essa essencialização de uma natureza humana, já que a própria condição, o próprio conceito de humano, ele é uma condição intercambiável. O perspectivismo ameríndio vai dar essa lição, no sentido de que cada espécie, dentro do seu próprio departamento, dentro do estabelecimento de suas relações que são naturais e culturais, é humana em seu departamento. Há uma passagem muito explícita dentro do pensamento do Viveiros de Castro, onde ele diz o que para nós é sangue, para o ponto de vista do jaguar ou da onça pitada, é cerveja. O que para nós, do nosso ponto de vista humano, é um grande lamaçal, para porcos da floresta, se trata de um grande lugar cerimonial, de estabelecer uma cerimônia. O que para nós é a carniça de um animal morto, para vermes, é um grande banquete de celebração à vida. Então, a ideia do perspectivismo ameríndio é isso, de que o humano é decidido dentro de um entrecunzamento de perspectiva. e isso vai muito assumindo um pouco a realidade, a cosmovisão do que é a floresta, um canto onde há uma diversidade de seres e esses seres estão estabelecendo uma disputa ali dentro da floresta, uma disputa entre diversos povos, humanos e também não humanos. Então, há no antropomorfismo que é assumir que tudo na natureza assume uma perspectiva humana porque a natureza é uma questão de perspectiva, não há uma essencialização da natureza. Inclusive, uma das hipotomias que o pensamento indígena, decolonial, vem para derrubar é essa dissociação entre natureza e cultura. Acho que toda a história do pensamento ocidental se dá na construção dessa dualidade e dessa oposição entre natureza de um lado e cultura do outro. E dentro dessa dualidade há um fosso intransponível para o pensamento e, sobretudo, para a filosofia. Não pode haver uma assimilação, mas a antropologia especulativa hoje trabalha com essa, com a ideia de uma natureza cultura. O Bruno atua, vai falar, eu estou explicando, dando a resposta do que é a potência do antropomorfismo, que é justamente o contrário do antropocentrismo, que quer determinar, que quer manter ainda a condição de sujeito como meramente humana, afirmando uma condição essencial. E, com certeza, um dos pontos essenciais para a distinção, para afirmar ainda, dentro da modernidade, a ideia de humana é a sua dissociação com a animalidade. Nós dissociamos, nós apartamos usar a ideia da animalidade como nós não pertencemos ao mundo da animalidade, pelo contrário, a gente desqualifica o mundo da animalidade como o que há de mais bestial. Você pode perceber que tudo é associado dentro do léxico antropocêntrico aos animais é pejorativo, é o bestial, é o mal radical, a besta, mas o pensamento ameríndio não. Há uma positivação da própria noção de animalidade e convida-se a ser um dos elementos de construção do próprio pensamento ameríndio, nesse sentido. Então, o antropomorfismo se coloca como radicalmente uma potência contra, uma potência contrária ao antropocentrismo, contra o antropocentrismo. E, nesse sentido, não se coloca como uma antologia aos modos heideggerianos, onde só o homem tem um acesso privilegiado ao ser. Não é assim. Uma série de outros autores, quem lê o início da queda do céu percebe como a construção de uma cosmovisão em que os atores não-humanos são tão mais importantes e influenciadores e fundamentais do que os próprios seres humanos. eu separei aqui uma citação, na verdade, duas, uma do Viveiros e uma do Bruno Latour. Eu queria falar do Bruno Latour primeiro, está certo? Vai estar na obra Jamais Fomos Modernos, que eu acho que é uma conclusão óbvia que a gente tem quando passa a estudar, a investigar o pensamento ameríndio. Nós jamais fomos modernos. o Bruno Latour vai falar como é possível que alguém não veja uma diferença entre a natureza universal e a cultura relativa. Quando o Bruno Latour vai falar de cultura relativa, é justamente essa cultura numa condição relacional que o antropomorfismo vai colocar. Uma cultura relativa. Ele fala a própria noção de cultura é um artepato criado pelo nosso pensamento da natureza. Ora, então, o Latour vai dizer que não existem nem culturas sejam diferentes ou universais. Nem uma natureza universal. Existem apenas naturezas culturas. Esse par conectivo não é um par dualista ou positivo. É um par conectivo. Naturezas culturas os quais esse par vai constituir justamente a única base de comparações entre diversos pensamentos e cosmologias e visões de mundo. Essa é a potência, por exemplo, decolonial ou anticolonial do pensamento ameríndio nesse sentido. De pôr em pé de igualdade regimes, visões de mundo. É justamente essa contrastação que eu pude perceber que é necessário também para pensar hoje as lutas indígenas. Dentro do cenário político contemporâneo hoje, a condição dos povos indígenas é uma condição muito precária e bastante sensível desse ponto de vista. Não só dos povos indígenas, mas também as lutas afrodiaspóricas, as lutas extramodernas de um modo geral. A gente pode dizer que se trata dessa guerra de mundos, que é impossível de ser planificada por um único projeto de razão, mas que é possível de ser operada através de uma outra política, que é justamente a cosmopolítica. A potência dessa cosmopolítica eu vejo muito presente no pensamento indígena. Eu queria citar justamente Viveiros de Castro aqui para ajudar a dar essa conclusão, a concluir esse raciocínio para os nossos ouvintes também. Eu não sou um antropólogo de formação, eu entrei nesse desde antropólogo por uma necessidade, realmente, em que o objeto de sua investigação se comporta além dos seus desejos. ele se mostra por um lado que você nunca imaginou, nunca pensei que dentro da minha formação que tem um histórico dentro da teoria crítica, em autores como dentro da crítica da economia política, como Marx e Bejma, está trabalhando autores indígenas hoje. Mas, justamente, para isso que eu vou citar a partir do Viveiros de Castro, que é reconhecer outros modos de existência que os nossos. o reconhecimento desses outros modos de existência vai justificar uma outra prática da vida, um outro modelo de laço social, um outro modelo de contrato social, porque também distribui diferentemente as potências e as competências do corpo dentro da natureza, das potências do espírito, da alma, do humano, do extra-humano, reembarando as relações entre geral e particular, desde o ordinário ao singular, entre o fato e o feito. Então, eu mobilizo, em suma, toda uma outra imagem do pensamento. Então, eu venho nesse trabalho que está se tornando um trabalho público, eu venho fazendo uma série de conferências, então, sempre quando surge um convite desse como eu, no caso, eu nunca abro mão, sempre vejo como uma oportunidade de estar fortalecendo a outros pesquisadores no Brasil que vêm trabalhando isso, esse pensamento mais desde o Sul, é uma epistemologia desde o Sul, eu posso citar aqui o Bruno Requisar, o Daniel Pansarelli, outros autores indígenas também, Daniel Munduruku, enfim, há uma rede aqui que com certeza está se articulando em volta dessa construção de um pensamento indígena, de tomar a humanidade como uma condição que nos faz pensar, eu acho que é isso, nos tira dessa condição de alienação que um pouco hoje o ser contemporâneo se coloca dentro da técnica dos aparelhos digitais, então, reabre uma brecha autenticamento que eu posso chamar e denominar como cosmopolítico, eu acho que é isso. Tá certo, tem mais uma coisinha que eu queria te perguntar também, para a gente ir encaminhando para encerrar a conversa e sempre agradecendo a presença também, está sendo muito instrutivo para mim, espero que também seja para os que nos assistirem, porque você falou que também estudou a arte no mestrado, eu me lembro de uma citação do Levi-Strauss que ele dizia que a arte poderia ser um dos últimos refúgios do pensamento selvagem entre nós, ditos modernos ou ocidentais, enfim, quando você pesquisou esse assunto, você já se defrontava com essa questão ou foi o caminho inverso, veio a arte primeiro e depois foi o encontro com o pensamento ameríndio e se você pensa esse encontro ou se são duas coisas distintas para você? É, realmente eu dei uma prioridade à filosofia nesse sentido, mas eu acho que veio simultaneamente a arte, eu fiz um mestrado em artes na UFC, em arte contemporânea, onde eu trabalhei a questão, a interpretação ameríndia indígena do regime das imagens, digamos assim, eu utilizei conceitos extraídos a partir de investigações etnológicas com o povo Huni Kuin, o povo da Chinawá. Então, eu assentei o meu trabalho em uma relação entre Deleuze e os trabalhos em etnologia da antropóloga Elzio Lagru, onde vai justamente trazer uma ideia da arte, da criação que se falta também na ideia de representação, que é tão forte, por exemplo, na sua vida e na própria história iconográfica da arte, da própria ideia de representação. No pensamento de Deleuze já há uma quebra desse paradigma da representação quando ele vai escrever lógica do sentido, lógica da sensação, onde ele vai analisar a pintura do Francis Bacon, ele já vê ali uma quebra do paradigma da representação de que a imagem está na condição de um signo para expressar um conteúdo que não é dela. Enquanto eu estudei os regimes de criação, o sensível do mundo indígena, eu pude perceber que se tratava justamente de um conceito de imagem, de uma ideia de criação, de uma ideia de arte totalmente oposta à ideia da representação iconográfica do Ocidente. Há uma função muito mais, digamos assim, pragmática do mundo das imagens. Você pode perceber que dentro das culturas indígenas a arte plumária, a pintura corporal, ela está impregnada no cotidiano dessas sociedades indígenas, porque elas exercem também um papel cosmológico de se relacionar com outras potências não-humanas, através da ideia de que as imagens produzidas dentro do mundo indígena são como agentes de relação com outros mundos. Então, há muito presente, vou tomar o caso aqui do povo Huni Kuin, do povo Kachinawa do Acre, eles determinam motivos para as culturas. Geralmente, esses motivos são animais, a imagem, imagens de animais, não são só as imagens, mas, sobretudo, a agência, a potência desses seres animais. Então, há o Kene, como eles chamam, esses motivos gratos, há o Kene, há o Kene das boias, há o Kene das aves. Recentemente, também, no ano passado, em um encontro chamado Encontro Mestres do Mundo, eu tive contato com povos da Itinia, Wajampi, do Amapá, e eles têm uma arte chamada Arte Kussewá, Arte Kussewá, que é considerada, reconhecida pela Unesco, como um patrimônio da humanidade. E essa mesma lógica, também, de que, através do desenho, há uma prática de um xamanismo visual, nesse sentido, onde há o reforço, há o chamado pela realização das pinturas corporais, da arte kumara, desses outros seres. Geralmente, eles surgem para fazer práticas de cura, outras pagelanças, mas entender o meu trabalho na arte, ele vem justamente trazendo esse outro lado do perspectivismo amazônico, que não é só gerador de filosofia, mas é gerador também de potência e sensível, e está investigando esse regime ameríndio da imagem, que é justamente fora, dentro do quadro ocidental. Não sei nem se a gente pode estar considerando a ideia de arte indígena sem problematizar a própria ideia de arte, sempre o próprio conceito de arte, nesse sentido. É feita para ser contemplada ou é feita para ser incorporada? Quando eu falo incorporada, é literal mesmo. O pensamento indígena, ele tem algo muito interessante, a vida indígena em si. Ela não é, digamos assim, determinada pela metáfora. tudo isso que nós ocidentais modernos associamos como metáfora, dentro da cosmovisão indígena, é muito literal, porque é tudo também uma questão relacionada ao corpo. O corpo existe, então, essas dimensões entre espíritos, entre seres extra-humanos, não mais que humanos, é tomada aqui também como condições essenciais para a própria noção, para a própria cosmovisão de mundo desses povos. Eu vejo, sim, que há uma potência muito grande em se dar voz, dar visibilidade, tanto à potência criativa, artística do mundo ameríndio, como também filosófica. Acho que é um processo que vem junto. É isso. Está certo, Matheus. Bom, eu agradeço muito a sua presença. Eu tenho certeza que esse registro vai ser muito importante para o canal, para as pessoas que acompanham também. E se você quiser dizer mais alguma coisa para a gente encerrar essa entrevista. Certo. Primeiro, eu quero agradecer a você a sua iniciativa. É uma linha de fuga, como Deleuze vai falar, para nós pensadores que estamos quarentenados também sem exercer essa docência presencial nos espaços, nos universitários, nos nossos cursos. Então, é muito louvável essa sua iniciativa e até motivadora, tanto para mim como para outros que estão tendo também que se readequar um pouco nesses tempos de pandemia. E acho que fica uma lição aqui para todos nós, da filosofia ou não, nesse sentido de que talvez não haja momento mais propício para se estar fazendo filosofia como agora. O próprio fato de que está surgindo diversos textos de filósofos tentando interpretar o fenômeno da pandemia de Covid-19 de um ponto de vista cosmopolítico, desde uma análise econômica. e eu venho também tentando estipular, especular algo através desse fenômeno, através das ideias ameríndias, das ideias indígenas. Então, eu acho muito válido, eu acho muito potente que a filosofia esteja lidando ao vivo, produzindo junto com esse acontecimento. Está produzindo junto com esse acontecimento e não esperando a realidade para vir com uma reflexão, por seriore, como se quisesse, por exemplo, legislar ou pensar quais foram as condições de erupção, as condições de legibilidade desse fenômeno. Eu acho que a lição é de que se está construindo uma filosofia da imanência junto com esse desafio dentro dessa pandemia. Então, é isso, eu quero agradecer, reforçando que nós devemos continuar fazendo filosofia, não só para tentar especular o que nos levou até aqui, mas também para trazer já uma imagem, uma probabilização do que nos espera e do que será o mundo daqui por diante. Nesse sentido, a filosofia é imprescindível. Então, isso eu agradeço a colaboração, a sua colaboração e a paciência de todos os ouvintes. Está certo. Foi uma alegria muito grande conversar com você. Eu compartilho essa sua esperança pela filosofia nesses momentos de crise e quem assistiu a gente até aqui, se gostou, não esquece de deixar um like, comentar também, é muito importante para a gente, para fortalecer o canal, para a gente ter fôlego, para dar continuidade com essas conversações. Até logo. Até, Caio. Um abraço. Até mais. tchau, Tchau. Amém.